Abertura 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 Por isso, nós não vamos desculpar. Nós não vamos desculpar. Nós vamos desculpar. Mas para o trabalho, nós não vamos desculpar. Esse é o problema. Nós vamos desculpar. Nós vamos desculpar. Porque nós vamos desculpar. Nós vamos desculpar. Meu cheiro mesmo, quando eu fiz uma massacção de água, que é frágil. Isso é muito tempo. Nós vamos, nós vamos desculpar. Nós vamos desculpar. Isso mesmo que as massacções, que pode ser cobertura pra ficar teniente subiu a todo o canal, sob o massacral até alguns dos gente quando estavam descendo por que o massacral dessas... eu era tão grande, meu pai era maca que tinha que fazer e bem, se o povo quer fazer cobertura e fazer cobertura Os maisons chegam à Cunhal, os funcionários dos textos dos, Os maisons veniremos também a pesado o mercado da Libra. Mes amigos, não podemos relaxar tudo. Todos têm uma boa presidência que nos são passadores da cidade. Os anos um irem do nosso canal. Então, se a gente vir aqui, não porque a gente vai grampar, a gente vai ficar positiva, depois que a gente vai baixar, a gente vai continuar indo até o lado. Então, isso é o mesmo que a gente vai poussar o canal? A gente vai grampar, depois que a gente vai grampar, a gente vai estar indo até o lado. Jamen, não vai ficar intimidando, não vai avançar até o lado, mesmo que a gente vai estar fazendo isso, nós estamos estirando sobre o trabalho. E esse canal na precisamos. Esse canal na não precisa, não pode kadar. Mas nós vamos ganhar a força e força e a mesma determinação. A mesma determinação, a gente vai trabalhar, esse trabalho e estamos fazendo trabalho. Nós vamos trabalhar e o que nós podemos realizar, o que nós temos. Qual é que temos que fazer? Qual é a gente que está fazendo? Môma Bilo, se rete solida para o trabalho avançado. Porque nós temos um sinônimo que diz K.P.K. Canal da Papo Campo. Môma Bilo, se rete solida para o trabalho avançado.